Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim aqui trazer pra vocês t-shirt, gente, na malha Menegote. Opções de brusas lindíssima aqui pra vocês, por apenas 20 reais no atacado. Gente, aonde é que a gente encontra t-shirt na malha Menegote por esse preço? Vocês vão achar agora direto de fábrica, tá? Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, me chama Irão. E hoje eu vou mostrar pra vocês a oportunidade de você começar a ganhar dinheiro. Eu tô aqui na Circuito Bela. Eles enviam pra todo o Brasil excursões, correio, transportadora a partir de apenas 10 peças, viu, pessoal? Eles ficam aqui no Setor Verde, na Rua O, Box 105. Esse aqui é o contato pra você solicitar o catálogo, fazer o pedido com eles. Tem o Instagram também pra vocês já começar a seguir, tá bom? Então, vamos embora, gente, que eu vou mostrar um pouquinho aqui dos modelinhos pra vocês. Olha só esse modelo de golinha alta, minha gente, o tecido é simplesmente maravilhoso. Alguns modelos, ela trabalha do P até o G e alguns é do M até o G. Esse aqui mesmo, eles têm M e tamanho G, tá certo? Olha só, gente, variedade de cores aí pra vocês aproveitar. Golinha mais alta também. Olha só o acabamento da blusa pra você ver que maravilhosa. E fica apenas 20 reais qualquer modelinho que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Ó, tem esse outro modelo aqui também, que ele é... Tem esse detalhe aqui mais abertinho, a parte da manga. Olha o detalhe aqui embaixo, gente. Aí não fica mostrando, tá vendo? Tem esse outro tecido aqui por debaixo, né? Tá super lindo também esse modelo. E fica apenas também 20 reais num atacado. Se vocês veem, ele lembra muito esse modelo aqui, ó. Só que ele é mais cavado essa parte daqui, porém ele tem um tecido por dentro que não mostra nada, tá? Todas elas no mesmo tecido da malha Menegote. E fica apenas 20 reais num atacado. Gente, tem esse outro modelinho também, ó. Que ele já é o detalhe mais, né, fechadinho na parte aqui da manguinha, tá? Também fita no valor de 20 reais. Olha só o acabamento da gola. Gosto de mostrar pra vocês. Minha gente, o tecido é simplesmente perfeito, tá? Malha Menegote, pra quem conhece, sabe o quanto é bom. Tem aqui também esse outro modelo, que esse você consegue do P até o G. Que são as t-shirts com frase, gente, ó. Tem assim, abençoada, ele visita, tá vendo? Então tem outros aí pra vocês também. Tem modelinho que eu já tô vendo aqui estampado também, né, gente? Olha, tá vendo? Então aqui você encontra mais algumas opções também de t-shirt, tá? Cada uma mais linda do que a outra. Olha que linda assim, ó. Com estampa também você encontra aqui pra vocês, tá? E fica também num valor de apenas 20 reais no atacado, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. As cores disponíveis que você vai encontrar aqui, tá bom? Na Circuito Bela. Tem, ó, mais opções aqui também de... Algumas t-shirts com frase. Olha que linda, abençoada por Deus, tá? E você encontra isso e muito mais aqui, comprando diretamente de fábrica, viu, pessoal? Então não perde tempo, já solicita teu catálogo. A Circuito Bela envia a partir de 10 peças. Podemos aí variar os modelos, tá? E correio, excursões e também transportadora. Gente, eu vou deixar o contato, tá bom? Da Circuito Bela aqui na descrição do vídeo. Link do WhatsApp, link do Instagram pra vocês seguirem. Então é só você clicar e falar diretamente aí com eles, tá bom? Só não esquece de ver através do canal o seu fornecedor aqui, que isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.